E chamada nestas cores Do distrito mais antigo És a nossa bela inveja Nós vamos torcer contigo Nós vamos torcer contigo Ó esportivo de beija Vamos lá na paz Gênica e paixão Queremos a vitória Para ser campeão Vamos lá na paz A jogar com gole Vamos ser audazes Para subir de divisão Vamos lá na paz Gênica e paixão Queremos a vitória Para ser campeão Vamos lá na paz A jogar com gole Vamos ser audazes Para subir de divisão O clube do Sandrano Que quer ser o vencedor Tal como o Alentejano Tal como o Alentejano É forte e lutador É preciso acreditar Sócios e população Vamos todos apoiar Vamos todos apoiar Vamos todos dar a mão Vamos lá na paz Gênica e paixão Queremos a vitória Queremos a vitória Para ser campeão Vamos lá na paz A jogar com gole Vamos ser audazes Para subir de divisão Vamos lá na paz Gênica e paixão Gênica e paixão Gênica e paixão Queremos a vitória Para ser campeão Vamos lá na paz Sem jogar com gole Vamos ser audazes Vamos ser audazes Para subir de divisão Gênica e paixão Gênica e paixão Vamos lá na paz Gênica e paixão Queremos a vitória Para ser campeão Vamos lá na paz Gênica e paixão 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 Legenda por Sônia Ruberti